Maravilhações, como é que vai? Tudo bem? Ó Minha joinha, quem tem uma joinha dessa? Todo mundo com inveja, tirou ela, viu? Ó lá Maravilha Sai, me para Foguei, tô tranquilo hoje Pronto pra outra trabalhada aí Tá aqui atanasando a velhinha aí, ó Tu se engasga Vai se engasgar, maninha Vai se engasgar, maninha Vai se engasgar, maninha Olha o cabelo da joinha, ó Sabe, para que eu vou dar um burro no seu dedo Olha Uma velhinha legal, danada, ó Ela tá alegre porque dizendo ela que logo, logo vai ter o lado dela, a casa dela, ó Com câmara, com tudo, piscina Vai vir só os velhos, velho Os velhão de tanguinha lá Ué Você é doido, olha Olha o sossego da velhinha, ó Se você perturbar muito, ela lasca esse copo na cara Tá brincando Eita, mas é isso aí, ó Comei demais, a barriga tá quase estourando Mas tem um joinha aqui para nós falar dele neste instante, ó Super chá esse vez, seca o olho Seca a barriga, olha Se prepara aí, pessoal do YouTube, aí que eu vou mandar um vídeo já, já Vou mandar isso aqui sem edição de nada Não vou editar nada, né Para você estar de antemão, né Acelerando o processo aí, o emagrecimento aí, ó Com joinha diurético, digestivo, né 100% natural 5 ervas medicinais A camomila, a cena, o corangaba A centelha asiática, a cavalinha, né E aí um pacotezinho desse aqui de 120 gramas Dá 10 litros de chá Olha 10 litros de chá Então pense num produto bom Eu tô falando que ele é bom E ele é bom, rapaz Eu tô falando que ele é bom, eu garanto Um abraço aí, vou fazer um vídeo aqui E ele é bom